Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer essa mandala da Flor da Vida É uma mandala, na verdade é um símbolo, é um padrão geométrico encontrado em vários templos ao redor do planeta Tem na China, tem no Egito, no templo de Osíris tem nos Estados Unidos, tem na Europa Enfim, esse padrão é chamado semente da vida porque a Flor da Vida tem mais, ela expande, é um pouquinho maior Esse daqui que é a semente da vida, quando ela é menorzinha é o ovo da vida E quando a gente fala desse símbolo em três dimensões tem várias correlações na natureza como a divisão dos óvulos e como vai se formando os seres Então isso aqui é uma mandala poderosíssima que a gente, é muito bom a gente ter na casa da gente a Flor da Vida porque ela traz só benefícios mesmo que você deixe ela lá mesmo se você não fizer nada ela está se atraindo energias boas, energias positivas do cosmos É como se fosse uma matriz para o planeta uma matriz de tudo que existe nesse planeta aqui Então vamos lá, vamos deixar aí a parte cabalística para cada um pesquisar na sua busca conforme a sua crença, a sua busca que vamos nós aqui na pintura, hoje eu vou ensinar vocês eu já tinha feito uma parte e agora resolvi fazer com vocês para mostrar para vocês esse efeito que a gente chama de efeito couve-flor Então vamos lá, eu vou começar por aqui eu vou molhar esse espaço onde eu vou pintar essa técnica aqui de você molhar a área que você vai pintar é uma técnica que eu gosto muito porque ela resulta numa delicadeza grande e um controle bom também ó, aqui eu vou colocar essa mesma cor que eu coloquei ali aproximado também, não estou me preocupando ó, esse desenho tem na internet quem quiser fazer esse efeito nesse desenho tem vários artistas aquarelistas que usam a flor da vida como motivo, tema isso é milenar já desde o Egito se fazia isso, os artistas já faziam esse tipo de trabalho então eu vou só escurecer um pouquinho só para ficar no tom mais próximo desse daí do tom dali de cima isso aqui é um trabalho para a gente realmente relaxar e o efeito o que é? eu estou aqui no momento que a minha pintura está molhada e eu coloco uma gotinha de água e isso daí vai gerar esses efeitos que a gente chama de efeito couve-flor tá? olha só que lindo, né? então vamos lá vamos seguir aqui mais uma vez eu vou molhar ontem, deixei, fiz ontem à noite isso aqui deve ter isso aqui depois a gente arruma agora esse aqui mesma coisa eu vou fazer todos esses já deixei esse pedaço outro pronto para também não ficar um vídeo muito longo, né? ó, quantidade de água beleza agora eu vou colocar um pouquinho do turquesa com um pouquinho do azul o importante para esse efeito acontecer é que a tinta não pode estar muito clarinha, né? porque se tiver não adianta colocar água limpa para abrir um efeito né? que vai retirar o pigmento não adianta muito se ele for muito claro então agora eu venho aqui limpo o pincel e gotinha de água gotinha tem hora que não faz, viu pessoal? ó, esse aqui tá mais difícil que essa daqui e é mais ou menos a mesma quantidade de água enfim varia muito de pigmento para pigmento mas ó tá abrindo sim uma uma couve-flor vamos dizer assim mais delicada tá? agora vamos o verde lava bem o pincel vamos colocar a água e você pode treinar assim com degradê de cores eu aqui eu fiz colocando como que fosse um arco-íris mas com tons intensos adoro esse verde olha que lindo essa técnica é legal porque você coloca e a água leva exercício aqui é bom para estimular a criatividade tanto a forma da flor da vida como a questão de você ir praticando cores ó nem quero não estão vendo? o efeito ó o efeito couve-flor agora cuidado aqui para não também não sair borrando a parte que já está pronta por isso que eu estou rodando aqui papel para minha mão não não cair em cima tá? então agora eu vou pegar o laranjinha pronto ai que amor gente eu faço eu mesma gosto agora vamos aqui nesse vermelho mais mais profundo né o vermelho mais escuro então molhei esse vermelho aqui que essa parte aqui vai ficar mais intensa que a parte de cima que eu devo ter jogado ali muito mais água esse exercício é ótimo também para você adquirir controle né no pincel pronto ai que lindo olha essa daqui ficou linda agora vamos nesse violeta bem ousado eu vou precisar do rosa aqui um pouco de violeta nota que o papel não está preso e ele começa a reclamar né pronto vários efeitos aí agora a gente pode pintar essa parte de dentro eu vou colocar essas cores de fora eu vou colocar aqui ó e vai ficar lindo porque todas essas cores elas são vivas e intensas então o resultado é vivo e intenso aí a gente fazer as manchinhas pronto aqui a gente vai colocar violeta se vocês olharem na internet muito artista que trabalha a flor da vida meu filho até já fez mandala de madeira né com esse tema e é muito lindo agora vamos lá o azul e a a ou ou a a e a a e Olha que bonitinho, agora esse amarelo. E um vermelho mais fogo, é que eu fui brincando aqui com as cores do espectro, primárias, secundárias, as cores do disco de cores, que aliás é um próximo curso que eu vou fazer, mas da mesma forma que o método Silvia Tradi, onde eu vou disponibilizar o material, tudo certinho para as pessoas começarem a pintar. Bem, enfim, olha só que linda mandala, fiz ela para vocês entenderem esse efeito couve-flor, que a gente faz enquanto a tinta ainda não secou no papel. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram deixa seu like, é super importante, se vocês não se inscreveram, se inscrevam no meu canal, qualquer dúvida, sugestão, comentário, deixa aqui na página, eu vou ter o maior prazer de responder e quero agradecer muito meus alunos queridos que me acompanham do método Silvia Tradi, super obrigada e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí